Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar Daqui pra frente tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada, nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher antes do fim Você não sabe e nunca procurou saber E quando a gente ama pra valer Bom é ser feliz e mais nada Nada Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada 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 Você tem que aprender a ser gente Você tem que aprender a ser gente Nada 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 Você tem que aprender a ser gente E nunca procurou saber E quando a gente ama pra valer Bom é ser gente Bom é ser feliz e mais nada Bom é ser gente Bom é ser gente Bom é ser gente Bom é ser gente E aí